Estou aqui com o filho do mestre Nô, Nôzinho, queria perguntar para ele, como é que a capoeira lá em Salvador, que ele vê a capoeira daqui e a de lá, a diferença que tem? É, a diferença lá está no swing baiano que temos, nós não deixamos de ter o Dendê, como dizemos, mas aqui tem uma energia super bacana lá, a tradição ainda é um pouco perdida ainda, apesar de ter muitos laços de capoeira, muita gente dando aula, estamos perdendo muito com o projeto, é bacana, é bacana o projeto, que era criança, só que tem alunos da gente, quando eu falo da gente, a gente começa de novo, começa de lado lá na Bahia, que eu tenho, começa de lado, os alunos de alunos estão dando aula e estão ganhando espaço da gente, eu já estou no ramo, uma cara, estou correndo até espaço do campo da aula de capoeira, e muita gente dando aula, tem coisas que tem que ter capoeira para comer, aqui a galera está legal, estou vendo os desenvolvimentos, desde o ano que estou vindo para cá está legal, a galera está desenvolvendo, eu costumo observar muito isso, eu costumo observar muito isso, esse desenvolvimento da galera, está bacana, para mim está bom, valeu!